Agora esse vídeo é pra aqueles que deixam o filho o dia inteiro no celular. Toma vergonha na tua cara, irmão. Toma vergonha na tua cara, irmã. Você deixa teu filho o dia inteiro com os olhos grudados no celular, dando problema de vista, problema na mente. Seu filho não sabe fazer nada porque não sai do celular, fica parecendo um robô de cabeça pra baixo olhando o celular. Vai brincar com teu filho, vai brincar com a tua filha, porque a vida tudo é passageiro. Aproveita teu filho, aproveita tua filha. Tudo bem, você vai ter que fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Deixa o menino no celular mais um pouco. Você deixa teu filho o dia inteiro no celular e teu filho te manipula. Ele chora, ele grita na tua orelha, ele atormenta tua vida. Aí tu vai e dá o celular na mão dele. Tu vai e faz a vontade dele. Você é pai ou é filho dele? Cuida. Você é mãe ou é filha dela? Cuida. Toma vergonha na tua cara, irmão. Toma vergonha na tua cara, irmã. O filho é teu, cuida. Vai educar seu filho. Vai cuidar do seu filho. Vai brincar com teu filho. Deixa o seu filho se desenvolver. Deixa o seu filho brincar. Deixa o seu filho ser criança. Seu filho sabe cantar Baby Shark, mas seu filho não sabe o Salmo 23. Seu filho sabe a busca da baratinha, mas ele não sabe orar o Pai Nosso. Sabe por quê? Porque você não ensina. Porque você não faz seu filho se desenvolver. Porque você não faz seu filho aprender. Você deixa ele o dia inteiro com a cara no celular, até baba em cima do celular. Mas não tem coragem de ler a Bíblia pro seu filho. Não tem coragem de orar com seu filho. Não tem coragem de estar junto buscando a Deus com seu filho. Manda, irmão, isso daí para que ele cresça um servo de Deus.